Bom dia meus amores, tudo bem com você? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, eu estou ótima, graças a Deus E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gente, acordei assim hoje, recebendo flores Gente, eu estou tão emocionada Ai meu Deus do céu, porque não teve como gravar minha reação, né? Porque meu marido, eu acredito que ele não pensou nisso, né? Mas nossa gente, é uma emoção muito grande É a primeira vez que eu recebo flores E realmente eu fiquei muito emocionada Meu Deus do céu, eu estou batendo aqui no portão, né? E aí eu falei, deve ser a Xopi, que eu estou esperando a encomenda da Xopi Eu falei, como é voz de mulher? Eu perguntei quem é A mulher falou, né? Falou o meu nome Aí é mulher, eu vou sair assim mesmo de pijama Que eu estou de pijama, tá? Vou ter até o pijaminha novo, gente, essa noite para dormir, né? Mas até então, eu não estava, né? Assim, lembrando Eu lembrei, gente, três dias antes Na verdade, já tem três dias que eu estou lembrando, né? Que era aniversário do casamento e tal Só que hoje de manhã eu ainda não tinha raciocinado assim, sabe? Eu acordei com algumas preocupações assim na cabeça E acabou que naquele breve momento assim, eu ainda não tinha lembrado Gente, quando eu saí no portal Eu estou vendo a mulher com esse boquê de flores Eu falei, meu Deus do céu Comecei a me tremer, fiquei nervosa Gente, fiquei emocionada, de verdade É uma sensação muito gostosa, sabe? Muito boa mesmo Nossa, agradeci tanto a minha esposa Abraçei tanto ele, beijei tanto ele Ai, meu Deus do céu Porque, nossa, sem explicação, não sei Não sei explicar É uma sensação muito gostosa, muito boa mesmo Aí tem aqui um cartãozinho aqui Com a nossa foto, com mensagem Vou virar aqui melhor pra vocês verem Gente, eu estou apaixonada E eu não podia deixar De registrar isso aqui no canal Porque eu quero que fique registrado Quero que fique eternizado aqui Que lindo, olha O ossinho Ai, gente, que lindo Olha só que lindo Ai, meu Deus do céu Amei, amei, amei Gente, como são lindas Ai, agora, gente, eu vou colocá-la aqui na água Eu não tenho um recipiente, assim, adequado Mas eu vou colocar aqui na jarra com água E vou, gente, tentar conservar ela o máximo que eu puder Mas, ai, meu Deus, dá uma dó De tirar essa embalagem Que coisa linda Ai, vou até fazer uma foto aqui pra capa no vídeo Ai, gente, muito linda Ai, gente, eu coloquei água aqui na jarra Água gelada E vou A Rala já está ali reclamando já Ai, esse ossinho é coisa mais força Que, mamãe Deixa eu colocar aqui de volta o lacinho dele Que lindo Ai, mamãe Gente, eu vou levar ali na pia pra lavar isso aqui, tá? Porque eu li uma dica aqui na internet Que tem que lavar isso daqui, né? E cortar um pouco Enquanto a gente coloca na água Eu vou lavar aqui rapidinho E vou cortar aqui já Enquanto a gente coloca na água Então, gente Ficou assim as minhas flores Coloquei ela dentro da jarra com água, né? E eu espero que conserve muitos dias Pois eu amei São lindas Então, gente Linda as minhas flores, né? Como vocês viram aí Gente, agora já é a noite E eu, mas o Wallace Decidimos montar a nossa piscina Porque, gente Está muito calor aqui Muito calor mesmo E não compensa, né? Ficar com essa piscina maravilhosa Guardada Em pleno calor desse Né? A gente resolveu, então Montarmos a piscina Na verdade, o Wallace, né? Que tomou a iniciativa Porque eu estava com preguiça Mas ele tomou a iniciativa Da gente montar a piscina Estamos aqui montando a piscina E eu vou deixar vocês aí Acompanhando, tá bom, gente? Acompanhando, tá bom Então, gente Como vocês podem ver aí A piscina já está montada Porém, ela só vai estar cheia No dia seguinte, né? Porque ela demora Ela leva a noite inteira Para poder ficar cheia Essas partes aí, gente Que está branca Foi por conta do produto Que eu coloquei, né? Para poder não Não entrar em certo E querer Acabar roendo, né? A lona Da piscina E dentro também Tem algumas partes brancas Que ficou manchado, gente Por conta do produto, né? Que a gente coloca Para tratar a água E acabou que manchou O fundo da piscina Desbotou o fundo Mas, graças a Deus Está tudo ok Não está com furo Não está com rasgo Ficou por dez meses guardada Mas a gente guardou Muito bem E graças a Deus Deu tudo certo E agora a gente Pôde montar, né? Para aproveitar Mais um verão Com a nossa piscina Coloquei, gente A lona dela, né? Para poder ela ficar coberta E para poder também Ser uma proteção Para as crianças Não mexerem Eu aproveitei também Fui organizando aí Os brinquedos das crianças Para poder deixar tudo Arrumadinho Para no dia seguinte Só aproveitar Gente, dia seguinte por aqui Eu já estou na cozinha Preparando um almoço Para a gente Tem um arroz aqui no fogo Já passei aqui Biche para mim O Alassinou o marido E estou fazendo aqui, gente Um feijão toqueiro Estou cortando aqui as carnes Ainda falta cortar o bacon aqui E os temperos também E é isso Minha pia está assim Esse ao ir Vou aqui organizar aqui Fazer um almoço Daqui a pouco Eu vou tomar um banhozinho De piscina com raio Como vocês viram Ontem à noite A gente montou a piscina O Alassinou Já está aqui Aproveitando Ai, que delícia, gente Olha isso Gente, olha o sol Meu Deus do céu Está um calor Misericórdia A piscininha das crianças Está seca Eu tirei a água Porque da Raila Porque a Raila Às vezes sai aqui no quintal Eu tiro a água Durante o dia Só boto Quando eu termino De fazer minhas coisas Que eu vou ficar olhando ela Aí eu coloco água Na piscina Para ela brincar E Caleb Quando chega da creche Mas é isso, gente O Alassinou está aqui Aproveitando Daqui a pouco Ele vai para a escola Aqui está Os brinquedos Das crianças aqui Vou tirar um pouco Dessas coisas aqui Da porta Porque meu Deus do céu Apesar que não vem Ninguém aqui em casa Para poder ficar Vendo essa bagaceira Mas sei lá Está muito bagunçado Vou tirar um pouco Na verdade Vou tirar essas coisas aqui Está fazendo muito tumulto Aqui Deixar só esses aqui mesmo É isso, gente Eu vou aqui terminar o almoço E A Raila está aqui Jogando o seu celular Wallace Me dá, mamãe E é isso, gente Eu vou continuar aqui Fazendo meu almoço, tá? Daqui a pouco Eu volto aqui com vocês É isso, gente Almoçinho aqui Aqui está meu bife De meu marido Wallace já pegou Desde o almoço Um arrozinho aqui também Nosso feijão troqueiro, gente Olha como está Passa aqui Deixa para vocês verem Tem bastante carne, gente Só que ficou assim Para baixo as carnes Mas está com bastante carne E está Bom também Ficou bonzinho É isso Agora a realidade aqui Da minha pia Como está Vou organizar aqui Essa pia E vou tomar um banho Para poder almoçar Olha como está E aí Também Doi 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 Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E é isso gente, agora estou aqui aproveitando o meu momento de lazer com a Rayla E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom meus amores? E é isso aí, um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!